Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesta vez aqui é um vídeo boa e randa. Estou aqui a ligar um bocadinho. Isto é só para mim que era um bocadinho. Não é para jogar a sério, por isso que vim aqui no casual. Eu já não jogo isto há algum tempo. Vocês já sabem. Olha, nice. Puta de mão! Vocês já sabem. Eu parei um bocado e vim agora. E vim agora. Foda-se. Agora! E vim agora. Só vim agora dos pacientes para jogar. Só para trabalhar porque eu não tenho vídeo para segunda-feira. Sim, pessoal. Aqui é o Ludwig Games. Anda aplicado. E é de shot. E o Ludwig Games anda aqui muito ocupado. A fazer vídeos para vocês. Andam a sair agora os vídeos de dois em dois dias que eu estou a fazer. Espero que vocês estejam a gostar. Não é todos os dias que estão a sair porque já tenho vários vídeos para sair. Estou a guardar vídeos para... Para... Para as colis. Pronto, para... Ou seja, eu já vos tinha dito. Eu já vos tinha dito. Pronto, vamos aqui um casual. Aqui é só mesmo para celular. Eu vou fazer tipo... Desculpa, mas eu tenho aqui uma coisinha na boca. Estou a morrer. Ui... Não é isso. Já. Yes. Yes. Yes is not that. GG. Tem aqui no rabo? Rabo? Não, 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 não. Pronto. Vamos lá. Minha tech name. Isaac. É bem bonito. Eu gosto para carago dela. É bem por trás. Está ganha isto. Interessa carago. Matei três ou... É dois. Interessa. Bem, como já vos disse. Outro vídeo é só para trollar um bocado. Por isso vamos com os jogos mais aleatórias que podemos encontrar. Tchau. Tchau, que vem! Das tremendo. Gô, gô, go, go. Jackedasse. Jackedasse. Dicional bom. Sim, segura. Uó. Gigi, só, 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 só Tchau, filha Jum-se de isso Jum-se de ele Jum-se de ele Vai, vai, vai Tchau, tchau Se me plantar, vamos certinho Mestre se tiver o papel calo Ok, vai Gigi Vamos lá, vamos pegar aqui no TecNex Se só acontecer alguma coisa Vai, vai, vai Quem é ali? Não tenho certeza Ai, foi essa, mano Tchau, cara E aí, chiro Toleganto Sente, não Estás empado Paca cá! Paca cá! Que longas? Está muerto! I will kill you! I will kill you! GG! F***ing it! Vamos jogar aqui com um 4! O que isso vai passar com um carnal? O que isso está a passar? Run! Olha lá de 10! 10! É a minha televisão! É a minha televisão! Pessoal, desculpa lá! O vídeo vai ser assim porque primeiro é para treino e estou um bocado passado da cerveja Vai ver, estou um bocado passado da cerveja Não é cabeça, é cerveja Vamos ver aqui alguém! Quem é o primeiro? Grammix! Quem é o primeiro? Olha, para já! Para quem está a começar, não está mal! Sério, parece que está morto? Não, está a ver! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Pessoal, eu vou deixar estar aqui o casual todo Como isto, se vocês gostarem deste vídeo Então, favorito logo! Favorito mesmo assim! Daqueles gostosos! E assim, um gosto dos gostosos também! Espero bem que vocês gostem! E pá, vamos perder a ronda! Exato! Espero bem que vocês gostem! E acompanhem este vídeo! É bem diferente! Porque eu não... Esqueci-me não! Fiz um bosta no vídeo em que ia sair... Este de segunda-feira! Piquei! Piquei! Vamos ver! E aí A Get out! Get out! Não dá essa. Eu vou morrer. We are going to die. We are going to die! We are going to die! Trust me! The ass! É isso pessoal, eu comecei agora a me acelerar e as minhas graças estão uma piça! 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 Oh my god! Look at her butt! Ti geni geni geni! Ti geni 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 geni! Tchau? Naplante! Que graça o riso E aí Oh Deus! Sorry guys, I'm recording to YouTube, so I'm trying to do a 360 no Skullbro Sorry! Gobi, Gobi É sério, quando é que eu ia conseguir fazer um 360? Já consegui fazer, mas tipo o cara estava parando Estava na base, sabe, de ficar, pão E eu... e está... dead Imeiis Meis Imeiim Imeiim Do it! Let's do it! Go it! Let's do it! He can do it! What is a... Yay! Ah, fica uma bomba, fica uma bomba, eu queria lhe fiar na cona O que é isso mesmo? Ah! 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 Não fio, pessoal Juro que não fio Diga-me uma coisa, ok, agora tudo bem que o gajo falhou Mas diga-me uma coisa, que é um otário que vai tipo N e N contra um acabele Tipo... ... ... Shut up, kid É, vou tentar fazer... Let's go! Ah! Deve! Não te diga pra eles! Ótimo! Timo senero urso canilheiro, que não estou bem o caralho! Ah! Ok, deixa-me ajeitar aqui. Um micro. Ok. Só um jeito certo, não é um micro. Ah! Deve-te! Vocês vão ver isto! E aí tipo entrar! Like... Ah puta! O meu avanço alcançou a solidão. O que é que foi isto? O que é que foi isto? O que é que eu disse isto? Ah? Ah? Ah! Muitos disseram que queriam ver o meu inventário. Muitos disseram que queriam ver o meu inventário e vou-vos mostrar. É isto daqui, simplesmente. Podem ver. Tem aqui a Tech Knight, tem aqui a P2000. Pronto. E tem aqui o resto das minhas. Ah! São Xota. As unicas que safam são estas daqui. Isto daqui. Pronto. São as unicas que safam. Safam-se! Entre aspas. São aquelas que... São aquelas assim, assim. Deixa-me ver. Vou ver logo. Puxar. Não me interessa. Até sim, assim. O espectador. Quem será? Quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas o que eu sei? O que eu sei? É que ele tem cara de cu. E cheira chulo. Cheira a cu. Eu sei lá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora já. Puxar, cheze! Uou! Um tiro a dado. De mim não mori. O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem aqui? No spot. No spot. Vem cá. No spot. No spot. No spot. Isto é. Ok, de queda não se vê, se vê não se pode Que só ouvido, que só ouvido Ok, já está Agora xixi Olha o meu Olha o primeiro Nossa, está bastante, olha E caralho Este cara é 21,6 E aí Granite Smoke Granite Granite Ah Atau e a granite Nútero em Stor! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, não vou matar ninguém! Ah, deixa pra mim, deixa pra mim, só pra mim! Olá, rapa! 30G, pra nós! E aí Que louca! Ah! Queima dela! Gôgôgôô! Aia! Ãêê! AAAE! Mãe, mãe! Olha a f***ing s**t! Eu vi ele para cá para saber o menos, se não esquece Não? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. aqueles Picassos, para quem já não joga há muito tempo, só a sério, já não joga há muito tempo. Bem, bem, vamos acabar por aqui, espero que tenham gostado, favorito, gostem, compartilhem o canal, como sempre, e muito obrigado pelo vosso apoio, e fui!